Eles podiam me dar uma resposta já no início do segundo turno. E se nós lembrarmos direitinho, tivemos alguns momentos bons, mas tomamos o gol muito cedo. Foi completamente ao contrário aqui, a gente conseguiu fazer um gol rápido, deu tranquilidade à equipe, a equipe continuou jogando forte. Quero também explicar, eu não sou louco de tirar um Gabriel se ele não tivesse pedido. A torcida me chamou de burro o tempo todo. Mas eu quero explicar para o querido torcedor que muitas vezes ele não fica sabendo do que está acontecendo. O Gabriel não ia nem voltar para o segundo tempo, ele já entrou gripado, ele estava sentindo uma dor enorme no peito. Ele falou, professor, eu não aguento mais, eu vou jogar no máximo 10 minutos e logo em seguida ele pediu para sair. E eu lamentei muito a saída dele porque, como aconteceu, ele foi o melhor em campo realmente, muito bem, merecidamente ganhou o carro do nosso patrocinador. Então, a gente está feliz, mas quero acreditar toda essa vitória, uma vitória importante contra um grande time, um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Não foi contra qualquer equipe, podem falar, o Fluminense mexeu aqui, mexeu ali, mas na realidade, se a gente for ver direitinho, talvez duas peças que não estavam presentes, ou três por causa do Fred, mais o Bruno, mais o zagueiro. Mas é uma equipe que tem um plantel fantástico. Por isso, a equipe está de parabéns e precisamos agora nos manter equilibrados e concentrados, porque temos um jogo importantíssimo para as nossas pretensões daqui para frente na Copa do Brasil. Bom, Jardim, está bem esplanada a saída do Gabriel. Agora, a entrada do João Paulo com o Ramon ali na esquerda. O que você tensionava fazendo essa alteração? Porque me pareceu que os dois jogaram ali pela esquerda, o João Paulo um pouquinho mais recuado, o Ramon mais adiantado. O que você queria com essa substituição? Simplesmente que o Fluminense é muito forte pelas laterais. É uma equipe perigosíssima, tanto que eles conseguiram o gol deles justamente ali com o Carlinhos pelo outro lado. Se eu colocasse o Nixon, o Nixon não é um jogador que vai acompanhar o tempo todo o marcador. E já o Ramon já é um lateral e é um homem que jogou de meia atacante. Então, ele tem essa função, eu conheço muito bem. É uma área que eu conheço modesta um pouquinho, conheço um pouquinho bem aquele lado ali. Então, a gente tinha que impedir justamente essa descida do Alassi e aí principalmente que entrou o Ney. A gente teve uma dificuldade que a gente ficou sem um homem de referência no momento que o Sobs passou esse homem de referência. Facilitou muito para a gente. Jorginho, qual que é a tua expectativa para o jogo contra o Rema? Com esse time que você quer, com essa motivação e já dá para adiantar que esse time que começou hoje o jogo contra o Fluminense é o provável time contra o Rema? Não tem como a gente adiantar porque o jogo terminou agora. Tivemos dois jogadores que saíram com alguns problemas físicos, que é o caso do Hernani, com dores na coxa, posterior e adutor. O Gabriel que, como ele falou, estava muito gripado, ele não estava aguentando mais. Então, a gente tem que aguardar e trabalhar outra, descansar na realidade esse grupo no próximo jogo.